Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma dupla foi presa depois de tentar assaltar o dono de uma casa lotérica no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Houve troca de tiros e um dos bandidos foi atingido. Luiz Felipe, de 24 anos, e Raimundo Ednelson, de 26, foram presos no início da manhã desta terça-feira, depois de tentarem assaltar o proprietário desta casa lotérica na comunidade João Paulo, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Durante o patrulhamento, a gente foi abordado por populares que informaram que havia uma troca de tiros e andamento na rua Alecrim, nas proximidades da lotérica. Durante a ação, a vítima reagiu e trocou tiros com os bandidos. Um dos assaltantes foi atingido na perna e levado ao pronto-socorro Platão Araújo. O outro foi preso e apresentado no 30º Distrito Integrado de Polícia. Ambos foram detidos, dado voz de prisão, solicitado apoio do SAMU para o Baleado, que agora se encontra no Platão Araújo recebendo atendimento, e o que está em perfeitas condições é apresentado ao 30º DIP, ao delegado de serviço. Foram mais de 10 disparos. Dois deles acertaram ainda este carro e a casa desta senhora. Aí eu nem tinha percebido que estava o buraco lá. Ele disse, olha mãe, está furado aí. Aí procurou, procurou, mas não achou. Se livrou, né? Se livramos, foi. A dupla foi autuada por roubo e deve ficar à disposição da Justiça. O ex-prefeito do Careiro Castanho, Hamilton Alves Vilar, foi preso nesta segunda-feira por crime eleitoral. Hamilton é acusado de falsificação de documentos, omissão ou declaração falsa de documentos públicos ou particulares. O ex-prefeito está preso na delegacia do município, onde aguarda a decisão da Justiça. Uma audiência pública discutiu hoje na Assembleia a reforma do ensino médio. Um representante do MEC veio até Manaus explicar o que deve mudar. O Alexandre veio para a discussão cheio de dúvidas. Para ver também o que vai beneficiar a gente, né? Eu vou ver agora, vou tirar minhas próprias conclusões agora. Ele é aluno de escola particular, mas nem por isso tem deixado de se envolver. Apesar das escolas públicas serem as mais impactadas com a reforma, os professores também estão preocupados. As disciplinas vão continuar a mesma. E o objetivo é o quê? Fazer com que a defasagem dos alunos acabe. Mas, ao meu ver, isso não vai acontecer. Alunos, professores, representantes de sindicatos participaram de uma audiência pública sobre a reforma do ensino médio hoje na Assembleia. E ela prevê várias mudanças. As disciplinas de filosofia, sociologia, artes e educação física, por exemplo, devem deixar de ser obrigatórias. Isso significa que elas não vão sair do currículo. Mas o aluno vai poder escolher se quer cursar ou não. A medida provisória inclui também a ampliação da carga horária, que passaria de 800 horas para 1.400. É o que preocupa este sociólogo, que também é professor. Uma formação técnica profissional é importante para qualquer sociedade. Ninguém discute isso, ninguém é contra isso. Mas ela deixa praticamente nula a formação humanística, a formação reflexiva, a formação crítica. As mudanças ainda são discutidas pela Base Nacional Comum Curricular. Um representante do Ministério da Educação, coordenador geral do ensino médio, veio para a audiência. Ele apresentou os principais pontos. No ensino médio que nós estávamos praticando, ele não atende a juventude brasileira. Não atende as habilidades e competências dos nossos jovens. Todos estão na mesma escola, a mercer de uma mesma matriz curricular. E as habilidades específicas? Por exemplo, se um jovem tiver uma habilidade na área de artes, por exemplo, desenho. Qual é o desenvolvimento artístico que esse jovem tem acesso hoje no Brasil? As mudanças também devem obrigar os governos estaduais a transformarem escolas em instituições de tempo integral. Como é que ficam as escolas no meio rural? Como se irá se comportar as escolas particulares? Eu entendo que não basta nós termos uma formatação legal. Nós precisamos discutir isso, como se dará essa implantação. As mudanças também tratam das disciplinas de língua estrangeira. Hoje, a partir do sexto ano, o aluno tem aulas de pelo menos uma língua estrangeira. É obrigatório. Com a reforma, o ensino do inglês passa a ser obrigado. E o aluno ainda tem a opção de escolher mais uma língua. A reforma também dá ao aluno o direito de escolher cursar um ensino técnico. E hoje foi realizado o décimo encontro de gestores das escolas públicas da rede estadual. No evento, o governador José Melo anunciou a construção de 19 novas escolas de tempo integral. O evento reuniu mais de 900 pessoas, entre gestores, pedagogos e funcionários administrativos das mais de 600 escolas da rede estadual de ensino, espalhadas pela capital e municípios do interior do estado. Esta professora veio de Itacoatiara. Além de ser um momento de aprendizado, é um momento de reflexão também e de planejamento para que a educação possa cada vez melhorar. Elias é gestor de escola em Nova Olinda do Norte. Conhece as dificuldades de educar no interior do Amazonas. Na verdade, nós temos a questão da água, que dificulta muito a questão do transporte dos alunos. Tudo isso são dificuldades que nós enfrentamos lá. Muitas vezes atrasamos o ano letivo. O encontro vai até quinta-feira. O objetivo aqui é discutir a melhoria do ensino em todo o estado. Segundo o governo do Amazonas, o investimento na educação para este ano ultrapassa um bilhão de reais. E uma das metas é a construção de escolas de tempo integral. Segundo o governador, 57 novas escolas devem ser construídas até o fim do ano. 19 delas de tempo integral. Outras 9 devem ser reformadas e adequadas para tempo integral. A escola de tempo integral proporciona oportunidade para a prática esportiva, proporciona oportunidade para a prática das artes, cultura, saúde física e também dá ao aluno um tempo maior para que ele possa fixar o seu aprendizado. A estimativa da SEDUC é gerar 35 mil empregos. Uma escola tipo um SET, que é um centro de educação em tempo integral no município de Urucará, gera 300 empregos diretos daqueles que estão todos os dias, do pedreiro, do pintor, do carpinteiro, de quem trabalha com ferragem, gera o emprego de quem nós compramos o material, gera o emprego do transporte, gera o emprego indireto da senhora que fornece as quentinhas. Então, assim, é uma grande cadeia de empregos. E um projeto em escolas municipais incentiva os alunos sobre a importância das plantações. Em um dos colégios, cerca de 800 estudantes cuidam de uma horta todos os dias. Aqui eles cuidam com o amor de cada planta. Antes do projeto ser implantado, o local era desse jeito, muito mato e lixo. Agora, com a dedicação desses alunos e professores, tudo mudou. Isabelle aprendeu a gostar de cada cantinho dessa horta. Eu não sabia nada sobre plantas. Eu sabia mal diferenciar uma banoneira com goiaba. Então, eu estou aprendendo bastante como a gente tem que escarificar. A minhoca é muito importante também para o solo, que ela vai lá, ela deixa o solo mais fofinho para a planta poder respirar mais. Já a Maria Eduarda, depois que entrou no projeto, ela pediu para a mãe ajudar a fazer uma plantação em casa. Ela até compra algumas sementes de plantas, tipo pimenta, pimenta de cheiro, pimentão, tomate, para eu começar a plantar, ela me incentiva também. E olha, todo esse cuidado tem dado bons resultados em casa. Ela já usou chicória, cebolinha, já usou manjericão também, couve. Ela acha muito bom isso. Neste colégio, na zona norte da capital, cerca de 800 estudantes participam do projeto Horta na escola. Aqui, eles aprendem a cuidar das plantas, como um incentivo a terem uma boa alimentação. Mas não acaba por aí, não. Aqui também é uma forma deles aprenderem muitas outras coisas para a vida acadêmica deles. Sexto ano, a importância do solo, tipos de solo, tipos de planta para determinados solos também. Já no sétimo ano, nós podemos estudar os reinos da natureza. No oitavo, a alimentação saudável, tendo que dizer que o adolescente e jovem consomem muita coisa inapropriada também. E no nono ano, mais recentemente, tivemos duas turmas do nono ano, dando uma palestra sobre a química no cotidiano. Alunos do sexto ao nono ano vêm todos os dias cuidar da horta. Aqui, eles põem a mão na massa mesmo, plantam, cultivam e também colhem. Precisamos de laboratórios vivos dentro da escola. Nós estamos numa geração no século XXI, com muitos professores ainda, de repente, com metodologias do século XIX. Então, a gente precisa acabar tendo recursos e meios didáticos, pedagógicos e essa mão de obra prática mesmo aqui para poder a gente conseguir fazer com que o aluno aprenda mais. O projeto tem o apoio da CEMED e a expectativa é de que pelo menos mais 44 colégios recebam o horta na escola até o fim do ano. E hoje, na nossa secretaria, nós temos um desafio em plantar horta em 44 escolas. Que, dentre essas 44, todas elas vão perpassar por um festival de colheita também. Não vai ficar só plantou, colheu e pronto. Não sabe para onde é que vai, como é que foi. A secretaria tem o objetivo de fazer o festival da colheita. Em cada colheita que a escola fizer, é um festival. E tem dado certo a iniciativa. Os meninos cuidam de cada plantinha como se fossem os maiores tesouros. A gente fala de basquete porque o Amazonas conquistou ouro no Campeonato Brasileiro Estudantil. Os meninos e meninas de um time escolar aqui do estado trouxeram a vitória de Recife. E já se preparam para voos bem maiores. Em sala de aula, eles dão um show de concentração. Para esses jovens, o futuro está mesmo aqui. Mas, além de estudantes, esses meninos e meninas têm como paixão um esporte que vem garantindo medalhas. E de ouro no peito. Fora da sala de aula, o basquete é a principal atividade por aqui. E esses amazonenses, com idades entre 15 e 18 anos, têm dado muito orgulho. Os dois times, masculino e feminino, de uma escola particular de Manaus, representaram o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Basquete Estudantil em Recife este mês. E de lá das terras nordestinas, só trouxeram vitórias para o norte, para o Amazonas. Ganharam, mostraram o porquê foram lá. Teve um momento que eles se uniam, teve o foco na partida, teve o foco no campeonato. Então, é mérito deles. A Yara foi destaque no time feminino, fez 35 pontos na final lá em Recife. Deu um show de sextas. E mesmo há poucos dias da vitória, ela já quer mais. Aqui para frente tem os Jogos Escolares da Juventude, que vão ser em Brasília. E espero, nós estamos na segunda divisão lá, espero chegar nos topos. O basquete é uma paixão? Certeza. Para o técnico da seleção feminina, este é o momento de fomentar o esporte para formar novos talentos. Recompor o basquetebol feminino, junto com a Federação Amazonense, e desenvolver um projeto para o basquetebol feminino. Tanto é que em maio, talvez, tentaremos trazer o Alberto Dornelas, que é o técnico da Uninassal, várias vezes campeão brasileiro da Liga Feminina. E quando se fala em basquete, todo mundo pensa em jogadores altíssimos, não é verdade? Mas a altura nem sempre tem a ver com qualidade. O Emanuel é prova disso. Tem 1,66m e foi um dos maiores destaques no time amazonense. Eu acho que na minha posição, precisa mais de agilidade. Talvez uma visão de jogo aí, não precisa tanto da altura para conseguir levar o time. O jogador tem que levar o time, eu acho que na altura não precisa tanto. É, mas a pivô Beatriz tem 1,73m. Ela diz que a altura ajuda sim, e queria ser ainda maior. Ajuda, mas ser mais alta ainda, seria melhor ainda, né? Gosto de 75, 80, vou lá bastante corte. Você é para fazer muita coisa bonita? Sim, deu. Em quadra, eles dão um show de simpatia e muito talento. Muitos desses meninos e meninas também jogam na seleção amazonense de basquete. Começaram em média aos 10 anos de idade. Muitos deles também já foram chamados para jogar em times profissionais fora do Amazonas. É o caso de Vitório Sestaro, 17 anos de idade, joga basquete desde os 11, foi o maior pontuador do time masculino do Amazonas. 38 pontos na final contra o time cearense. Joga na seleção da escola e do Amazonas. Além do ouro em Recife, também já ganhou prata e bronze em campeonatos brasileiros. E é uma das maiores promessas do estado nesse esporte. Aos 14 anos, recebeu convite para jogar no Rio de Janeiro, no time do Flamengo. Mas a pouca idade não permitiu a mãe ver o menino longe de casa. Minha mãe não gostou muito da ideia, sabe? A saudade e tal. Ela não quis. Eu ainda falei com ela, só que deixei para a próxima. E até hoje eu estou esperando. Ainda não me chamaram ainda, mas eu vou ver se eu faço o teste. Próximo convite vai? Bom, acho que sim. É, agora sim, o Vitório e os atletas dos dois times que representam o Amazonas, cheios de dedicação e orgulho, com certeza já estão preparados para voar bem mais alto. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.